E nós voltamos aqui no Brasil em Dia com o último dia do encontro da Frente Nacional de Prefeitos que teve como principal pauta a questão da moradia no país. Para os prefeitos, o ministro da cidade, Jader Filho, confirmou um investimento recorde no Minha Casa Minha Vida este ano. Na abertura do segundo dia da Frente Nacional de Prefeitos, o ministro das cidades, Jader Filho, começou o seu discurso pedindo a colaboração para conhecer os problemas de cada cidade em particular. Como é que você quer discutir solução das cidades sem você cuidar da infraestrutura delas? As pessoas querem ter um bom emprego, as pessoas querem ter bom transporte público de qualidade, querem ter saúde de qualidade, querem ter as suas cidades com a mínima infraestrutura para que elas possam se sentir incluídas dentro do projeto. Mas se insiste em discutir meio ambiente sem discutir as pessoas, sem discutir as cidades. O ministro das cidades confirmou aos mais de 400 prefeitos que até meados de dezembro serão anunciadas novas unidades para Minha Casa Minha Vida versão rural. Modalidade do programa que atende municípios com menos de 50 mil habitantes. A meta para este ano, Sebastião, era de 375 mil unidades habitacionais e nós já estamos, até o último dia 15 de novembro, nós já estamos em 420 mil unidades habitacionais. E nós queremos chegar até o final do ano em cerca de 500 mil unidades habitacionais. Então nós batemos e muito a meta do que foi estabelecido para o programa. Só que a gente pode, pessoal, a partir desse ano, do final deste ano, início do ano que vem, em 2024, 2025, 2026, se a gente unir os esforços, a gente tem como fazer com que esses números se multipliquem muito mais.